Um grande, um grande profissor, Fio de Lei, um nome muito bonito, porque Fio de Lei é mais para ela ou mais do que ela, alguma homenagem para alguma mulher que o César está fazendo. Mas ele está lá no Temos, que é a região dos Barôs, dos Bateiros, dos Bateiros, e a fochada dele é papada de madeira, muito interessante, muito superado, e eu estou apostando bastante nele. A chanolet, eu costumo dizer que a de todas as caças francas, ela é a mais gastada. Quando ela tem extremamente variável, ela faz aromas de maçã, maçã cordida, mel, com pecarinha, damarco, a chanolet vai de todos os sabores, ela passa por todos os aromas. A chanolet, ela passa muito treinadeira também, em alguns momentos menores, que o César é o dominaio, já estávamos há de anos no trabalho com a casa. Na Califórnia, eles fizeram muito tempo, mas hoje em dia a própria Califórnia está revendo isso e voltando. Então, é também uma forma de mostrar que a gente tem um caminho para se correr, mas não ter erra, volta, se mexe a cor. E a maior prova de adaptação da Califórnia é aqui, no Chile, né? Ali no Vale de Casablanca, o Chile se mostrou um grande produtor de vias brancas, especialmente quando em Londres, você faz muito tempo cadastrar fora da praca, e em chanolet, sendo que o príncipe, na minha opinião, é o Paulo Moradé. Eu digo que ele é o príncipe, porque ele não só descobriu o Vale de Casablanca, como o Vale potenciado na plantação da praca, como ele faz de um interessantíssimo aprendo, altamente contraste, porque eu acho isso muito importante. Acho que vale a pena a gente experimentar os dois estilos de calma, as duas estruturas, não sei no que que é o aporte mesmo, né? É muito, muito bem aqui, não sei no que que é o aporte mesmo, né? É muito, muito bem aqui, não sei no que o César fez três fones.